Olá, eu sou o Paulo Andrade, Master Trainer do Super Yoga e embaixador do Molico Move, para corpo e mente mais fortes. Hoje eu quero trazer para vocês uma técnica que se chama Yoga Nidra. É uma técnica que faremos deitados e ela trabalha o relaxamento das ondas alfa cerebrais. É um equilíbrio do seu corpo todo, uma auto-observação sincronizada ao movimento da sua respiração. Vamos lá? Deite-se de costas para o seu tapete ou no chão, não tem problema se você não tem tapete. Alinhe a coluna, relaxe os braços, relaxe as suas pernas ligeiramente separadas uma da outra. Feche os seus olhos e observe a sua respiração. Uma respiração mais tranquila, movimentando o seu abdômen para cima e para baixo. Com esta respiração você vai relaxando o seu corpo. Sentindo o seu corpo se dissolvendo no solo. Mantenha-se em silêncio e com os olhos fechados e ouça-me. Faça uma leve viagem pelo seu corpo, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Mantendo a sua respiração suave e, a partir de agora, mantendo uma resolução para a nossa prática. De levar a sua vida com paz e alegria na medida em que você conhece e controla as suas emoções. Mantenha essa resolução até que terminemos a nossa conexão e equilíbrio do corpo. Mantenha a sua respiração suave, sentindo o seu corpo todo se dissolvendo no solo. E agora, contaremos oito respirações de trás para frente. Inspire profundo. Inicie a contagem a partir do número oito. Inspire profundo. 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 Inspire profundo, expire profundo, permaneça na postura e ouça-me, ainda com seus olhos fechados, mantenha uma respiração suave, inspire e expire profundamente, mantendo os olhos fechados, se espregui-se, estendendo seu corpo e praticando um despertar da sua consciência, estenda mesmo seus braços e as suas pernas, vire-se para o seu lado direito e sente-se na posição que você iniciou a prática, apoie uma mão sobre a outra e mantenha ainda a sua respiração suave, inspire profundo e expire profundo, muito obrigado.